A segunda-feira no Coringão foi marcada pela apresentação oficial no CT do zagueiro Jameson e do atacante Jonathan Carpucci Como todo mundo sabe, são as duas últimas recentes contratações do Coringão, um zagueiro e um atacante Aí acabou acontecendo agora há pouco também no CT Joaquim Grava a apresentação dos jogadores Que é sonho para um, paixão antiga de outro, o Corinthians apresentando os dois jogadores Uma parte do Jameson que justificou a volta para o Brasil após algumas boas temporadas na França Agradecer a diretoria, Deus, meus familiares que estiveram comigo Esse longo período sem jogar que me fez vir ao Corinthians foi a oportunidade de representar uma grande equipe Voltar a mostrar meu futebol, uma torcida fiel em um grande clube Visibilidade enorme, esses foram os motivos que me fizeram voltar ao Brasil Já o Jonathan Scafu tem uma história mais longa do Timão Antes de acertar por três temporadas com o clube, ele já era um apaixonado pelo Corinthians Assim como toda a sua família Por isso evitou falar de passagens pelo São Paulo Acho que é passado, tem que pensar no presente Passei lá, não fui muito bem Mas agora vamos virar a página Meu foco é o Corinthians Sou corintiano desde pequeno, minha família toda é corintiana Desde quando me conheço por gente, sou corintiano E vai ser assim pelo resto da minha vida Ressaltou aí o jogador Venho aqui no Vai Corinthians Notícias Desejar boa sorte aos dois jogadores Que consigam desempenhar um bom futebol Que consigam trazer muitas alegrias E tem que mostrar aquele futebol Porque já está saturado o elenco Então se vier para ser só mais um Não vai dar certo Que eles sejam destaques aí nas suas posições E ajudem bastante o nosso Coringão Galera, um forte abraço E não se esqueça, vai Corinthians Obrigado